Vamos agora à análise do segundo grupo de materiais, os materiais paramagnéticos. Então, o que são materiais paramagnéticos? São materiais que apresentam um momento magnético atômico diferente de zero. Então, eles têm na sua estrutura pelo menos um elétron não pareado. Eles conseguem, então, produzir um campo magnético próprio. Só que na ausência de um campo magnético externo, esse ordenamento, esses momentos magnéticos atômicos, são aleatórios. Isso, então, não resulta em nenhum fenômeno, nenhuma percepção de campo magnético. Então, outra característica importante, o alinhamento com o campo magnético externo, no caso de uma magnetização, ocorre no mesmo sentido ao do campo externo aplicado. Então, essa suscetibilidade do material magnético é maior do que zero, mas é um valor muito pequeno. Então, isso resulta em uma permeabilidade relativa maior ou aproximadamente igual a 1. Em resumo, são materiais que são fracamente atraídos pelo campo magnético externo. E esse paramagnetismo diminui com a temperatura. Então, na verdade, diminui com o aumento da temperatura. É o correto, né? Se nós aumentarmos a temperatura do material paramagnético, ele vai se tornando diamagnético. Alguns exemplos desses materiais paramagnéticos são o alumínio, o cromo, o sódio, o titânio, o lítio, o magnésio. E, incrivelmente, faz parte desse grupo o neodímio. E, em temperatura ambiente, o neodímio, que é utilizado na construção de imãs permanentes, tem características paramagnéticas. Então, de que forma nós conseguimos imãs de neodímio se eles são materiais paramagnéticos? Já vamos ver como isso acontece quando analisarmos os materiais fecomagnéticos. Então, de uma forma gráfica mais explicativa desse fenômeno de paramagnetismo, são materiais que têm um ordenamento aleatório, têm momentos de dipolo, ou têm momentos atômicos, mas que são aleatórios. Quando dá aplicação de um campo externo, há uma tendência ao alinhamento. Talvez não tão explícito quanto aqui nessa figura, mas que mostra, então, uma tendência do alinhamento com o campo magnético externo. Então, se aqui tem um norte e sul, dentro também surge um norte e sul. Então, a tendência é esse material aqui, magnetizado, ser atraído pelo imã externo. É assim que ocorre também o experimento para determinação se o material é paramagnético. Se ele for atraído, e atraído com uma pequena força, significa que é um material paramagnético. Então, para exemplificar com a nossa curva que relaciona a intensidade de campo magnético aplicado e a densidade de fluxo magnético dentro do material, dado H e B nos dois eixos, e dado, então, o nosso mi zero, que é o mi relativo igual a 1. Nós temos aqui, então, o vácuo, ou o espaço livre. O material paramagnético é um material que tem, digamos, uma relação entre B e H, dado por um mi relativo um pouco maior ou aproximadamente igual a 1. Para magnetismo. Então, em termos práticos, são materiais que têm permeabilidade relativa igual a 1, pode-se dizer assim. E esses dois materiais não são de tanto interesse para nós em eletromagnetismo. A seguir, nós vamos ver os materiais ferromagnéticos e como eles podem ser importantes nas mais diversas aplicações. Mas, para fins de conhecimento, é importante que você saiba o que são materiais diamagnéticos, paramagnéticos. Se quiserem ir mais a fundo nesse estudo, procurem material que trata das características dos materiais. A ciência dos materiais, como a matéria reage a campos, nesse caso, campos magnéticos, ou também campos elétricos, se vocês quiserem entender demais características.